Oi amiguinhos, como estão? Sejam bem-vindos ao nosso canal 1comoKids No vídeo de hoje, vamos ver um episódio muito especial Vejam, vejam Parece que estamos num casamento Sim É verdade Vejam, os noivos estão ali no meio Uau E está cheio de personagens que nós conhecemos Bem, mas Se não é aprendizagem E a Sofia Penso que também está Está a Peppa E o Josh E penso que o Chase O Chase também está Além disso, consigo ver A alegria, a tristeza A Pinipon A Xishiva E se não me engano É o Marshall Bem, que grande casamento Que vai ser celebrado aqui Calma, calma Vem lá os noivos Ai, que nervosa estou Vamos nos casar Pois sim, você sabe que sim Que eu te amo muito Caso contigo hoje E casava mais mil vezes Ai, que romântico que você é Estou encantada Você está preparado? Claro Então vamos a isso Vamos colocá-los assim Pai, eu adoro casamentos É um momento tão mágico e tão alegre Pois a mim não me parece nada alegre Me parece bastante triste Me parece que casar com alguém é uma condenação Porque dizer que vai estar para sempre com essa pessoa Isso é muito aborrecido Isso é muito aborrecido Não gosto nada de casamentos Para mim são maravilhosos, tristeza Você também está sempre a ver o lado negativo das coisas Para mim, se querem se casar, muito bem Ai, que momento tão bonito Não é verdade? Sim, claro Como nós somos princesas Gostamos muito de casamentos Sim Eu só queria muito encontrar um príncipe azul Que quisesse casar comigo Claro que sim Estou certa que você encontrará Não consigo ver, princesa Sofia Não consigo ver nada Bem, Beba, não tem problema Eu fico assim de lado Obrigada Assim eu os consigo ver melhor Bem, tenho muita vontade Que esse bloco mece Bem, mas está aqui o Marshall Shhh, o Marshall Se não, ainda te ouvem É que eu não consigo conter a minha emoção E se me chamam Tenho de resgatar alguém Bem, Marshall De momento ninguém está chamando Shhh, o silêncio Eu também não vejo Não consigo ver nada Vem aqui se quiser Eu deixo te passar Iupi Agora consigo ver Que bom, assim consigo ver tudo Não há grande coisa Não há grande coisa para ver Eu, eu, eu quero parar esse casamento Mas, quem é essa mulher? Nunca tinha visto O que? O que você quer parar o nosso casamento? É o dia mais bonito da nossa vida Porque aquele que vai ser seu marido? Porque aquele que vai ser seu marido Vem, tem um filho comigo Chego Você tem um filho com outra mulher? Não Não posso acreditar Ele não me quer Mas que escândalo é esse? Vai dizer que não é seu filho? Sim Sim É, mas É verdade E não tinha dito nada para você Venha querida, venha A gente vai consolar você Desculpa, meu amor Eu deveria ter dito antes Mas, me desculpe Me desculpe Eu não sei o que dizer Claro Claro que não sabe o que dizer Você é um mentiroso Não quer ver você nunca mais Você é um mentiroso Bem, nossa senhora Que grande problema Sim É uma tristeza Ui Nunca tinha visto tal coisa E a pobre noiva Foi-se embora chorando Ai, que vergonha Que vergonha É melhor sair daqui rapidinho Antes que todos comecem a rir de mim E assim terminou Esse casamento Bem, que grande desastre Que grande problema Não pareceu? Bem, amiguinhos O que acharam desse vídeo? Espero que tenham gostado Do nosso casamento desastroso Espero que sim Bem, se gostaram Já sabem Coloquem um gosto Nesse vídeo Ou então Se inscrevam O nosso canal Um Como Kids Porque vamos continuar A fazer vídeos Bem mais divertidos Como esse E se quiserem Podem partilhar Com os vossos amigos Até a próxima Adeusinho Tchau 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 Tchau